A ansiedade de uma mãe prestes a ver a filha entrar no octógono para disputar um cinturão. Eu tô a mil, tô tendo não passar nervosismo pra ela, mas é impossível, né? Por isso que eu tô indo até embora pra lá, pra dar um tempo pra ela se concentrar. A ansiedade da plateia era mesmo pra ver a luta feminina entre a paraense Larissa Pacheco e a mexicana Irene Aldana. O confronto vai e é o cinturão do peso galo, até 61 quilos. É um espetáculo a mais, tem a beleza feminina e além disso, elas também são casca grossa. Sai muita porrada, essa paraense, meu amigo, eu vi luta dela. Não quero ver ela com raiva na minha frente não, até apanharia e muito, viu? Não tinha ninguém mais preocupada com essa luta do que a dona Lúcia, mãe da Larissa. E depois de tanto pular e gritar, a dona Lúcia precisou de apoio também na arquibancada. No segundo round, narração da dona Lúcia em um dos momentos mais difíceis para a paraense. Ai, não acredito! Chega com a cabeça daí, garota! Bora, filha! No último round, a mãe da Larissa fez um pedido. Filho! Eu sei que tu sabe! Bora, filha! Tu é a melhor, filha! Por favor! E a lutadora paraense foi obediente. Faltando um minuto e cinquenta segundos para o fim da luta, nocauteou Irene Aldana. Combinado! Combinado de cruzado com direto! Bambião entrou! Alívio para o coração de dona Lúcia. Ela saiu desesperada pelo ginásio para encontrar a Larissa. Queria dar um abraço. Eu estou até perdida! Eu estou perdida! Até que... Até que... Dá vontade de desistir lá dentro, porque é só quem está lá, sabe? Mas eu busquei força de todo mundo, como já disse. Força dos meus amigos, da minha família, principalmente da minha mãe, dos meus técnicos que estão aqui. Então eu não podia decepcionar vocês aqui. Hoje meu coração está abio. Fiquei tanto, eu estou muito nervosa, sabe? Porque já passou e agora é só a alegria mesmo. Só comemorar e mimar ela. Larissa Pacheco! Recebendo o seu cinturão das mãos do presidente do Jungle Fight, Valide Ismail, campeão. Belém do Pará é a cidade da luta. E o Pará é o estado da luta hoje no Brasil. É incrível a força do povo. É impressionante. Fechamos com chave de ouro. Eu acho que é só o começo. É só o começo.